Para mim as mulheres não são todas iguais. E basta ver, por exemplo, duas mulheres que estão no governo, nos glores com que eu tenho mais contato, que é a educação e a cultura. E tanto faz que fosse uma mulher, como se fosse um homem que estivesse ali atendendo às coisas que faz. Porque antes de ser mulher, para mim, existe uma coisa chamada classe social, existe uma coisa chamada ideologia, modos de vida, até idades, e depois há a questão mulher. Mas, para uma questão concreta, como esta, da vida num lugar, numa cidade, penso que é muito importante ser uma mulher que lidera, como se costuma hoje dizer, um movimento, porque a maioria das mulheres, independentemente das outras coisas que eu disse há bocado, têm um cotidiano, por um lado, muito mais pesado, e por outro lado, que lida com maneiras de fazer e de ser, que foram, mais facilmente, a lógica partidária. E é por isso que eu estou aqui, porque acho que é a primeira oportunidade, há muitos anos para cá, se poder estar num sítio, em que se eu tivesse energia, que neste momento não tenho, mas isso não interessa a ninguém, poderia fazer coisa. Ou seja, não é uma candidatura que resulta da lógica de um partido que tem que, fruçosamente, concorrer a uma câmara, porque senão não existe, e perde votos não sei aonde, e faz não sei o que, não sei o que, mas é uma candidatura interessada em resolver os problemas da cidade. E aí acho que as mulheres têm uma visão, uma prática, que é infinitamente mais rica do que a da maioria dos homens, porque desde o ir às compras, mais, a ter que limpar, mais, a ter que tratar de três e quatro coisas que não são todas do mesmo domínio, dão-lhe uma ideia de poder, que não tem nada a ver com a ideia de poder que um homem tem à partida, às vezes não têm, e são interessantes, mas têm à partida, e penso que é aquilo que hoje se diz uma mais-valia, que é uma palavra que eu odeio, mas mais-valia para esta candidatura. E não me posso esquecer de duas coisas concretas. Primeiro foi, depois do 25 de Abril, as lutas, mais duas, mais avançadas, para casas, para creches, para equipamentos, foram lideradas por mulheres. Não porque têm a ser movimentos de mulheres, mas porque tínham esse quotidiano, e elas é que se lançaram para a frente. E penso que uma candidatura destas pode ajudar a fazer uma coisa que se chama fazer recuar a fronteira do possível. Ou seja, fazer recuar a fronteira do possível.